E cara, atendendo a pedidas, eu trouxe aqui um mini curso de Photoshop especialmente para vendedores do Mercado Livre, né? Eu reuni várias funções que eu utilizo para editar as minhas fotos e te mostrei na tela do computador, na prática, como que você vai usar essas funçõezinhas, essas ferramentas que tem dentro do Photoshop para deixar as suas fotos com uma cara mais profissional. Se você quer saber como que eu tiro as minhas próprias fotos e algumas dicas para você tirar fotos também, eu fiz um guia de fotos para Mercado Livre, vou deixar o link aqui embaixo ou no card aqui em cima para você dar uma olhadinha e assistir também e aprimorar a forma como você tira as suas fotos. Depois que você tirou essas fotos, de uma forma mais profissional, você vai para o Photoshop, que é o pós-produção, que é esse mini curso que eu estou dando aqui para você, beleza? Então chega de enrolação, vamos lá para a tela do computador e eu vou te mostrar. Bom, o primeiro ponto aqui é que você tem que assinar a Creative Cloud. A Creative Cloud é a plataforma que comercializa os aplicativos aqui da Adobe, é uma assinatura, né? Então, cara, aqui no Photoshop, se você escolher assinar só o Photoshop, você vai pagar R$90 por mês ou se você assinar aqui esse plano aqui, todos os aplicativos, que é o que eu assino, você vai pagar R$224 por mês. Você consegue também uma avaliação gratuita do Photoshop por 7 dias, tá? Qualquer aplicativo aqui você consegue, só que é só 7 dias. Tem um desconto aqui para estudante e professores, né? Então você vai pagar no plano de todos os aplicativos, você vai pagar R$86 por mês, não tem como ter esse desconto aqui só para aplicativo avulso, tá? Então você tem que assinar todos. Uma dica que eu vou te dar, cara, é assinar sempre na Black Friday, né? A Creative Cloud sempre dá bastante desconto na Black Friday, né? Eu mesmo, em novembro de 2019, eu assinei, eu pago esse valor aqui R$86 por mês, no plano normal aqui, né? Sem ser para estudante. Então eu pago R$86 por mês. Esse valor aqui, você vai ter que pegar um cartão de crédito, né? Ele vai ser cobrado mensalmente, tá? É uma assinatura anual, mas você paga mensalmente. Você paga R$90 por mês. Ele não vai cobrar o valor de 12 meses do seu cartão de crédito. Esse é o primeiro ponto, cara, para usar. Você vai ter que assinar o Photoshop. Então a gente abriu o Photoshop aqui, a gente vai começar a editar. Então, ó, vem na pasta aqui que você tem as suas fotos, né? Eu vou pegar esse aqui só como exemplo, esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui só para a gente ver a primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta cortar, a ferramenta crop, tá? Então vamos ver aqui. Lembra que a dimensão lá no Mercado Livre ideal é R$1.200 por R$900, né? Então a gente vai aprender a chegar nesse tamanho primeiro. Você vem aqui, ferramenta corte, tá? Você vem em proporção aqui, você coloca 4 por 3. E aí ele já vai dar aqui a proporção correta do Mercado Livre, tá? Então, ó, você vem e pode arrastar. Tá vendo que ele, se você arrasta fora aqui na imagem, ele preenche com essa cor que está aí atrás aqui, né? Então você pode até mudar a cor aqui. Você clica aqui, ó. Clica no branco, né? E seleciona aqui nessa corzinha aqui, né? Nesse seletor aqui. Você aperta o branco aqui, vai no maior, no mais para cá possível, né? E marca OK. Aí quando você puxa, ele vai ficar branco o fundo ali, tá? Mas a gente não vai usar isso aqui só para mostrar para você mesmo. Então quando a gente centralizar aqui, ele vai ficar branco o fundo. Eu já vou explicar para você como que você vai tirar esse contraste aqui que tem aqui do branco para o cinza, né? Então aí, beleza. Você vai dar o Enter no teclado, tá? E ele vai salvar aqui. E aí a gente vai redimensionar a imagem, tá? A gente vem aqui em imagem, tamanho da imagem. E aqui a gente vai colocar os 1.200, que é o ideal do Mercado Livre. E você vai ver que ele já vai automaticamente colocar os 900 aqui, porque já está na proporção correta que a gente cortou, tá? Vê sempre se essa correntinha aqui está acionada, tá? Porque senão, se você tiver sem essa correntinha aqui e você colocar 1.200, ele não vai preencher, tá? Ele vai distorcer a imagem. Então coloca sempre essa correntinha aqui para ele forçar a seguir a proporção correta aqui. Verifica sempre também se está em pixel por polegado aqui e 72, que é a imagem para web, né? E marca OK. Você viu que ele ficou longe agora, né? Você vem aqui nesse navegador e dá um zoom aqui, né? Se não tiver ativo o seu navegador, tudo que não tiver ativo aqui, ó, você pode ver que o meu já está do meu jeito, né? Mas você pode vir aqui, ó, janela e ver tudo certinho. Todas essas abas que estão abertas, elas estão aqui, tá? Esse navegador que eu mostrei aqui, ó, ele é esse aqui, tá? Então beleza, essa foi a ferramenta corte, tá? Vamos para outra ferramenta. Agora vamos mexer na ferramenta ajustes aqui, brilho e contraste, tá? Você vai dar o brilho e contraste aqui, você vai, ó, colocando o brilho bastante, tá vendo? Depois você mexe no contraste para ver o que você gosta aqui. Eu gosto quando fica uma imagem bem iluminada e bem com contraste. Aí você dá OK. Você pode ver que a diferença aqui para o branco aqui do... Esse branco branco, ele está bem menos do que o branco que está aqui na foto, né? Que é meio cinza, né? Agora vamos mexer aqui nas cores da imagem. A gente vai em ajustes de novo, imagem, ajustes. E a gente vem aqui em equilíbrio de cores. Aqui você pode equilibrar os tons, né, das sombras, os tons médios e os realces. Vamos colocar aqui em sombras. Ó, você percebe que ela fica mais azulada, né? A outra mais vermelhada. Como a imagem, ela não tem muitas sombras, não vai mudar muito. Então os tons médios, ó. Você pode ver que ela fica mais diferente também, né? E os realces, você pode mudar também. E dá OK, beleza. Ajustou as cores. Não foi uma grande mudança, mas já deu uma melhorada. Agora a gente vai tirar essa faixa branca que está aqui. A gente vai usar a ferramenta manchas, né? Que é essa daqui, ó. Ou o J, né, do teclado. Todos esses ícones aqui, eles sempre têm alguma outra função, né? Você clica com o botão direito em cima dele, ele abre o leque de opções aqui, tá? Então a gente vai usar essa primeira função aqui, que é a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Você pode ver que ela está com um círculo aqui no mouse, né? Então, para você aumentar o pincel, né? Do tamanho do pincel, você vem aqui, tamanho. Você vê que ele aumenta. Ou você pode também usar essa tecla que eu vou mostrar aí na tela. É a tecla colchete. Para fechar a colchete, ela aumenta e abrir colchetes, né? Ela diminui. Eu vou colocar na tela para você ver qual tecla que é, tá? Então você vem, ó. Clica aqui em cima. Segura e arrasta até o final. Você vê que ela está fazendo um cinza ali, né? Mais escuro para você ver onde você está mexendo, beleza? E depois você solta. Você pode ver que ele retirou totalmente aquela mancha lá, tá? E aí você dá zoom também. Para dar zoom também, você pode segurar o alt do seu teclado e enrolar a bolinha do mouse para cima. Ele dá zoom também, tá? E para você movimentar aqui, você aperta o espaço, né? A tecla espaço do teclado. E aí você vê que aparece a mãozinha. Aí você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Você pode ver que tem umas manchas aqui, ó. Então a gente vai diminuir um pouco o tamanho do pincel aqui para não ficar muito, né? Aí você clica em cima da mancha, ó. Você vê que ela some. E você faz isso com todas as manchas, né? Isso quando está com fundo branco assim é perfeito, porque ele tira bastante da mancha, né? Você pode arrastar e tal. Mas se você vai tirar aqui, por exemplo, uma manchinha. Vamos supor que esteja aqui a mancha. Você vai... Está vendo? Ele distorce. Então não faça isso. Tem outro jeito de fazer quando está perto de imagens assim coloridas, tá? Aqui no meio tem uma manchinha. Você pode aproximar bem. Você diminui bem o tamanho do pincel. Você dá um cliquezinho e ele já tira. É bem legal essa ferramenta aqui, cara. E aqui você vê, ó, que ele tem uma parte... Eu acho que é um adesivo que estava no filtro. Você tem uma parte grande aqui. Vou fazer na marra mesmo, que era o que eu ia mostrar para você. Com a ferramenta pincel. Você vai... O B aqui, né? O B. Você vai pegar esse pincel, esse primeiro aqui. A gente vai diminuir um pouco o pincel. Lembra lá na ferramenta colchete. E aí a gente vai pegar a cor do fundo. A cor do fundo, ela não é branco-branco. Então, para fazer isso, a gente clica aqui em cor. Nessa primeira aqui, cor, que é a cor do pincel, tá? E você dá um clique fora da imagem. Está vendo que ele está... Ele pegou uma cor aqui, ó. Essa aqui é a cor do fundo. Ela não é branco-branco. Nesse quadradinho aqui você consegue ver a nova cor. E a cor atual, que seria o branco-branco. Você vê que tem uma diferençazinha, tá? E aí, para a gente deixar mais suave o pincel, a gente vai tirar a dureza. Vai deixar em 0%. Dá uma olhadinha aqui, só para você ver mais ou menos como que é. Com 0% de dureza, ó. Ele fica suave, né? Se você colocar em 100% de dureza, ele fica duro. Está vendo? Então, a gente vai colocar... Na verdade, eu não vou colocar 0, não. Vou colocar mais ou menos no meio aqui, ó. 50%. E aí, eu vou começar a riscar. Ele está pintando, entendeu? Ó. Beleza. Já era. É isso que eu queria. Dá também para mudar aqui a opacidade do pincel. Só para mostrar aqui que dá, tá? Você coloca em 50%, por exemplo, ele fica meio apagadinho. Ele não cobre tudo. Isso é bom quando você está, às vezes, mexendo em um cantinho de alguma coisa assim. Você não quer que fique um risco muito forte, né? Bom, cara. A foto é isso que eu mexo mesmo, tá? Como eu tiro a foto em fundo branco, tem pouca coisa que eu vou recortar, que eu vou tirar aqui, né? É mais a iluminação mesmo, o brilho contraste, né? E algumas manchas, tudo certinho. Mas é pouca coisa que eu mexo, tá? Então, vamos aprender aqui que colocar o seu logotipo, né? A sua marca d'água. Vamos supor que eu queira colocar o meu nome aqui. O meu logotipo aqui já está com fundo transparente, tá? Então, você precisa ter esse arquivo transparente aqui para não ficar feio, né? Então, você clica e arrasta para dentro aqui e ali já coloca, tá? Então, você coloca aqui, enxerga uma análise. Se você quiser colocar um contorno, né? Você viu que ele ficou meio esquisito, né? Ele ficou meio apagado, né? Então, você vem aqui e clica duas vezes na layer, né? É camada aqui, tá vendo? Se eu tirar aqui, ó. Se eu colocar o olhinho, né? Tirar o olhinho, ele apaga. Se eu colocar o olhinho, ele volta. Então, a opacidade, por exemplo, ó. Você pode diminuir a opacidade, tá? Eu vou colocar um contorno aqui, tá? Você clica duas vezes em cima da layer aqui. Vem traçado. E aí, eu coloco branco, por exemplo, ó. E aí, eu coloco a posição que eu coloco externa, para ele ficar do lado de fora da imagem. Aí, eu aumento um pouquinho, tá vendo que ele ficou bem mais visível, né? Então, eu posso até diminuir um pouco a opacidade aqui, para mostrar que é um logotipo, sabe? Para não ficar escondido, né? Mas, o Mercado Livre não gosta muito disso. Então, eu recomendo que você seja muito discreto, né? Não faça isso que eu fiz aqui. Só isso aqui, cara, já inibe o cara de pegar a sua imagem, né? Então, é bem legal isso. Outra coisa que dá para fazer também, eu posso te ensinar aqui, é colocar a foto. Por exemplo, se o cara quer colocar a foto do carro, o que é esse filtro? Você coloca essa foto, você clica e arrasta, né? E dá um Enter aqui, para ele inserir a imagem. E aí, ó. Tá vendo que ele criou mais uma layer aqui. Tá acima do logotipo. Se eu colocar embaixo, por exemplo, o logotipo, ele fica, tá vendo? O logotipo fica em cima. Então, tudo que está em cima aparece em primeiro lugar, né? Só o fundo aqui, que você não consegue mexer. Até dá para mexer, mas não vamos ver isso agora, senão vai confundir a sua cabeça, tá? E o Azir aqui, né? Então, se você, por exemplo, apagar uma parte dessa imagem aqui, ela vai aparecer o que está atrás dela, aqui na sequência da layer, tá? Nas camadas, né? Eu falo layer, mas é camada, tá, gente? A gente vem aqui, ó. Antes de apagar aqui, você vem aqui, clica com o botão direito na imagem. E você vem aqui, cadê? Rasterizar. Aí ele vai transformar a imagem, beleza? Aí você começa a apagar, tá vendo? Eu não estou pintando de branco, tá? Eu estou apagando. Está aparecendo o que está atrás, ó. Olha o fio para mim, tá vendo? Você vai apagando. Você pode apagar aqui. Essa é uma forma de fazer, tá? No Photoshop, existem muitas formas de fazer as coisas, tá? Várias ferramentas que você pode usar para fazer a mesma coisa. É assim que eu faço, tá? É uma das formas que eu faço, né? Eu não costumo fazer isso, apagar sem colocar a imagem assim, mas eu já fiz isso no passado, tá? Então, você pode fazer assim. Ou também você pode chegar aqui, ó. Clicar nesse botão aqui, laço, né? Ferramenta laço. Colocar essa laço poligonal. Você aproxima, né? E vai cortando aqui, ó. Eu vou acelerar aí para não ficar muito chato. Aí, no final aqui, você tem que encontrar exatamente o ponto que você começou, tá? Aí, ele vai aparecer essa bolinha aqui. Você dá um clique, ele selecionou a imagem. A partir do momento que ele selecionou, você vem aqui, ó. Coloca essa ferramenta aqui, que é adicionar máscara de camada. Ele vai cortar tudo que estava em volta, entendeu? Você vê que ficou bem feio aqui, né? Ficou quadrado. Mas, assim, quanto mais laços, né? Quanto mais pontos você adicionar, mais real vai ficar a imagem, tá, cara? O Photoshop é uma ferramenta profissional, cara. Tem muita coisa legal que você pode fazer. Bom, acho que essas são as ferramentas que eu queria mostrar para vocês aqui nesse mini curso de Photoshop. Acho que é o curso mais rápido de Photoshop aqui para você ajustar suas imagens, né? De produtos, tá? Uma coisa bem simples mesmo, só para você conseguir fazer essas coisas, beleza? E agora a gente vai salvar a nossa imagem, tá? Eu vou deletar esse razeiro aqui, que ficou feio pra caramba. Para salvar a sua imagem, você vai vir aqui. Você pode vir aqui e salvar como, tá? Mas eu prefiro aqui, ó. Exportar. Exportação rápida, né? Salvar para o web. Aqui já vai aparecer a sua imagem. E o mais importante, ó. Ele tem que estar em JPG. JPG, né? Eu coloco sempre em alto. Vem aqui e deixo o JPEG mesmo. Aqui eu deixo alta, mas aqui a qualidade eu coloco 60. Você pode colocar, vamos colocar um aqui só para você ver. Ó, a imagem ela fica quadriculada. Ela fica bem feia, porém, ó. Aqui ela tem o tamanho dela, né? 29,89K KB, né? Então ela fica bem pequena a imagem, só que a qualidade dela fica ruim. Aqui eu coloco, então, se você colocar 100, por exemplo, que é o máximo, né? A imagem fica com uma qualidade muito boa, só que ela fica muito pesada. O 458K é, sei lá, 20 vezes mais do que aquele outro, né? Eu não fiz as contas, mas é mais ou menos isso. Então você vê aqui, ó. Eu deixo em 60, que oferece uma boa qualidade. Praticamente é impossível de você ver os quadriculados. E mesmo assim, ele fica com uma imagem muito boa, né? 107 KB. Ele fica com um tamanho muito bom. E aqui, ó. O tamanho da imagem você conseguiria mudar aqui também. Mas eu prefiro já deixar no jeito do Mercado Livre para não ter que mudar aqui, tá? Então você vem em salvar e você salva lá no local, beleza? E aí já tá salva a imagem. Se você viesse aqui em salvar como, daria essa opção de você salvar .psd. Nesse formato você salva e com as layers, né? Então quando você abrir de novo o arquivo do Photoshop, ele vai estar com essas layers aqui. Mas você não vai conseguir enviar esse formato .psd lá para o Mercado Livre, tá? Que tem que ser o JPEG mesmo. JPG. Então você vem aqui, ó. Salvar como. É JPG. Aí quando você clicar em salvar, ele vai vir aqui, ó. A opção de imagem. Também é a mesma coisa. Você vai colocar 6, que corresponde ao 60 lá, né? Você pode ver que o tamanho é mais ou menos o mesmo. Você consegue salvar por aqui também. Você dá OK aqui, ele já salva. Ou você pode salvar em PNG também. Você vem em arquivo. Ou você vai em salvar como aqui, né? E coloca PNG. Que é esse aqui, né? E aí ele vai dar algumas opções aqui para você. Tal. Grande, médio, menor. Ou você vem aqui também, ó. Exportar. Exportação rápida como PNG. E você só coloca o nome do arquivo. E ele já vai salvar de boa, tá? Então é assim que você vai salvar as imagens que você fez aqui no Photoshop. E cara, você viu que não é nada mirabolante, não é nada muito complexo de se fazer. Com a prática você vai pegando o jeito, né? Minha esposa mesmo, ela não usava o Photoshop para fazer as fotos, para editar as fotos que a gente tira hoje, né? Ela usava um programa gratuito do próprio Windows. Aquele programinha velho que vem no Windows. E cara, ela conseguia fazer coisas legais até. Colocar a marca d'água, ajustar o brilho, o contraste, essas coisas. Mas ela sentiu falta dessa ferramenta mais profissional que é o Photoshop. Eu ensinei para ela e em uma semana ela já estava mexendo no Photoshop muito bem, né? Fazendo os tratamentos necessários nas fotos. E cara, então é bem simples mesmo. Se você não tem dinheiro para investir no Photoshop, né? A mensalidade lá da Creative Cloud, não tem problema, cara. Tem um outro programinha que é muito completo também, é gratuito. Chama Gimp. Eu acho ele bem difícil de usar, na verdade. Por isso que eu não uso ele, mas é gratuito, é de código aberto. Então você pode usar também para fazer essas edições aí. Aprender a usar na internet. Eu não vou poder te ajudar nisso, né? No Gimp. Justamente porque eu não conheço muito bem ele. Eu acho ele muito complicado, muito contra-intuitivo, né? O Photoshop eu já acho mais simples. E também porque eu já mexo há muitos anos com o Photoshop. Então, cara. Se te ajudou esse vídeo, eu gostaria de pedir para você, por favor, deixa um like para ajudar o canal. Para ajudar a espalhar esse conteúdo para outras pessoas também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!